Estamos na inauguração do Yabuticaba, o Mercadito de la Selva, que está aqui em Porto Iguaçu, inaugurando hoje. Confira aqui um pouquinho com a gente desse mercadinho que não tem nada de mercadinho, né? Olha o tamanho desse lugar e a beleza desse lugar aqui em Porto Iguaçu. Esse local realmente superou as expectativas do que você imagina de um lugar para poder comprar em Porto Iguaçu produtos argentinos. Começando, eu vou mostrar aqui que nós temos uma loja da Katiafaz. E olha, gente, o preço, apesar da beleza do lugar e da tranquilidade desse lugar para as compras, está muito bom. 3.800 pesos a caixa de Katiafaz com 6 unidades. Olha aqui, esse é o melhor alfajor do mundo. Se você não provou ainda, prove, tá? 3.600 com 6 unidades e 7.600 com 12 unidades de alfajor. Tem esse aqui que é um mousse também, que é muito bom, por 3.800 pesos. Mas o que me chamou a atenção também aqui na Katiafaz, quem já foi ao Buenos Aires sabe que Valquita é muito bom e é muito difícil de achar em Porto Iguaçu. E agora temos aqui, ó, 2.300 pesos. Estamos na inauguração, vou mostrar bastante ainda para vocês, mas para vocês terem uma ideia de um lugar novo de compras, lindo em Porto Iguaçu. Estamos impressionados com a qualidade e a beleza do lugar, né, do Diaboticava Mercadito de la Céu. Estamos chegando, então, aqui na parte dos vinhos. Estou com o André. E aí, André Luiz? E aí, pessoal, tudo bem? Bonito lugar, né, cara? Muito lindo, cara. Demais, demais. Mas, olha, faz uns anos, né, os últimos anos, aí, Porto Iguaçu tem investido bastante nesses locais, né, Al? Cara, eu estava falando isso, né, que lugar bonito. Sim. Não vou falar, Porto Iguaçu cada dia é melhor, né, mas esse lugar está lindo, né, cara? Lindo, cara. Isso que a gente vai mostrar daqui a pouquinho mais para vocês. Tem uma parte de selva aqui, gente, com as pontes suspensas para você caminhar. Ah, que lindo. Para você jantar ali no meio da selva, literalmente. Tem uma experiência de selva, o que eles estavam me falando ali. Cara, eu vi ali, tem até uma cava, né, um lugar ali para os vinhos, ali na parte de baixo. Eu tenho certeza que o André já está olhando com aquele olhar, assim, aqui dá um passeio. Aqui dá um passeio, Almo, aqui dá um passeio. Eu vi no seu cara. Esse é o objetivo deles. Eu vi que os vinhos que estão aqui, André, são vinhos mais elaborados. Por quê? Esse vinho aqui, eu já provei, tive a oportunidade de ganhar de um amigo. É um dos melhores vinhos da Argentina, esse linda flor. E está aqui, cara. Então, eu sei que esse lugar aqui é dos vinhos, ó, acima da média. Estão nessa cava. Então, é esse aqui, gente. Gente, que lugar legal, hein? Mais um lugar aqui do Mercadito, da selva, que a gente achou lindo. Isso está mostrando aqui exclusivamente para vocês, seguidores aqui do nosso canal do YouTube. Estamos aqui numa área de vinhos bem bonita, com muita variedade. A maioria dos rocos bem conhecidos, né, que a gente conhece bastante já de tanto que vira argentino, né? Tem os Luiz de Bosca ali em cima, o Malbec, excelente, o Elenimigo também, o Routine. São vinhos, assim, que custam um pouquinho mais caro, né? Mas são vinhos excelentes. Preços ainda vamos saber, porque a inauguração ainda não está precificado, né? Mas tem muitos vinhos e está bem bonito o lugar, hein? Aqui nós vamos agora para uma área na parte de baixo. Na verdade, tem um passeio na selva aqui. E esse passeio aqui na selva é uma área toda iluminada para você poder andar por aqui. Parece que é só aquele pedaço, né? Mas olha isso, gente. Olha essa estrutura. Gente, tem um bar aqui embaixo. Eles quiseram fazer aqui uma experiência de selva. Para você ter uma ideia aí de como é a selva missioneira, como eles chamam, né? Da província de missiones. Dá uma olhada nesse lugar. Acabamos de chegar em outro lugar lindo, hein? São pequenas ilhas, digamos assim, né? Onde você pode fazer pequenos encontros, ter um jantar aí mais privado com a família. Olha isso, gente. Essa é a passarela que balança. Que balança. Depois de um vinho, isso daqui não vai dar bom. Segura. Ela balança um pouquinho, né? Mas é muito gostosa a experiência de você estar perto das árvores, na selva. Tem essa parte da selva, literalmente, ali, sabe? Que, querendo ou não, agrega bastante no passeio. Cara, muito bom. Que experiência. E isso aqui nós nem mostramos a parte de cima ainda, né? Vamos lá. Tem um restaurante na parte de cima ainda. Tem um restaurante na parte de cima ainda.